Veja se está funcionando aqui, né? É isso aqui. Não vejo mais retomar se eu cheguei. Assim, ó, fica armado. Aqui tá dando um, dois, mas é da outra, né? É da outra, fica aqui, né? É aqui mesmo. Tua nova é da Naregante, né? Tu tem na Naregante? Ah, agora tá aqui, né? Então, ele desativou hoje. Aí tá, vai sair a armada, vai vindo. Vai sair, vai buscar esse dinheiro. Venha, 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 venha. Oi. Vem. Obrigada. Até já. Tá, né? Tá, né? Tá, né? Ó. Tá, tudo bom, tá, né? Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.